Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um pão de batata super fácil de fazer e delicioso. Nós vamos colocar no liquidificador ovos, fermento biológico fresco, aqui estou colocando água, margarina, sal, açúcar refinado e aqui no copo de liquidificador também tem purê de batata instantâneo. Vou deixar aqui no bloco de informações qual é a marca que eu estou usando. É que eu perdi o vídeo na hora de colocar aqui para vocês, tá bom? E vamos colocar também sal. Agora é só bater tudo no liquidificador e vai virar esse creme aqui, ó. Vamos transferir para uma bacia e agora você pode ir acrescentando farinha aos poucos e sovando como se você fosse fazer um pão comum, tá bom? Mas aqui na padaria, para ganhar tempo, eu vou fazer na amaceira. Assim você aprende como usar essa amaceira. Essa amaceira é velocidade rápida. Eu vou colocar tudo dentro dela. Vou ativar aqui a alavanca para fechar, né? E vou ligar ela. Bom, gente, é muito rapidinho. Aqui está a minha massa já está pronta. Bateu, em média, 2 minutos e meio. É muito rápido. Agora eu vou transferir a massa para a bancada. Vou dar uma alisada aqui nela para poder começar a trabalhar. Não precisa descansar. E agora eu vou te mostrar o ponto de véu que a gente fala. É esse ponto aqui, ó. Fica meio transparente. Agora eu vou cortar a massa com o auxílio de uma espátula, né? E vou porcionar a massa do tamanho que eu quero. Olha, gente. Está vendo? Esse é o ponto de véu. Bom, aqui eu vou pesar. Vou fazer os meus pãezinhos aqui na padaria de 50 gramas. Aí na casa de vocês, vocês podem fazer o tamanho que vocês querem. Aqui eu vou pegar todas as emendas. Está vendo? E fazer bolinhas. E vou deixar descansando aqui. E cobrir com plástico. Igual aqui, ó. Agora eu cubro com plástico para não ressecar. Enquanto eu vou fazendo o restante da massa. Bom, aqui estão as bolinhas já descansando. Agora eu vou pegar as primeiras que eu coloquei aqui para descansar. E vou começar a modelar as bolinhas para pôr na forma. O mesmo processo. Todas as emendas para dentro. Ó, tipo uma coxinha. E agora eu vou rodando na mesa. A mesa está untada com um pouquinho de óleo. Aqui minha bancada. Bem um pouquinho. Ó. Todas as emendas juntas. E vamos boleando. E vai fazer esse... Está vendo esse fundinho aqui, ó? É esse fundinho aí. E você vai colocar na forma com o espaçamento entre elas para o pãozinho crescer. Olha. E assim vamos fazendo com todas. Emendas. Boleando. Eu admiro os padeiros que fazem duas... É... Com as duas mãos, né? Vão fazendo duas bolinhas de cada vez. Eu ainda não tenho essa agilidade. Aqui é pãozinho de batata que eu estou fazendo sem recheio para fazer lanchinho depois. Mas no caso você pode fazer essas bolinhas já recheadas. Abrir elas e ir colocando recheio. Frango catupiry, calabresa com catupiry. E vários recheios. E assim, gente, vamos seguindo, ó. Fazendo as bolinhas e colocando na forma. Já mostro para vocês como vai ficar. Olha. Aqui estão. Deixou um espaço bom entre elas porque elas crescem bem. Essas bolinhas aqui. Agora, deixei descansando ali no carrinho fechado para não ressecar. E agora eu vou pincelar. Eu estou usando ovo batidinho com garfo com um pouquinho de água. Eu uso clara e gema também. Não uso só a gema, tá? Se você gostar de usar só a gema para ficar mais escurinho, fica à vontade. Agora eu estou polvilhando e salpicando aqui gergelim. Em alguns eu vou colocar orégano e outros queijo ralado. Olha. Esse é o resultado do nosso pãozinho. Eu vou deixar aqui a temperatura que eu assei aqui no bloco de informações. Olha que fofinho, gente. E aí é só você controlar no forno da sua casa para não ter perigo de queimar, tá bom? Que forno depende de forno para forno. Aqui na padaria eu assei a 160 graus. Deixei 5 minutos sem a ventoinha ligada do forno e depois deixei mais 10 minutos com a ventoinha ligada. Agora eu vou cortar um aqui para vocês verem. Olha a fumacinha. Que delícia, gente. Super cheiroso e super macio. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Você pode fazer recheado. Olha, eu fiz um lanchinho aqui para colocar no vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.